Oi pessoal, que saudade de vocês meus amores Eu quero agradecer a tanto carinho dado nos últimos vídeos que eu fiz, tá bom? E hoje eu quero... Como eu não consigo responder os comentários que são muitos E eu fico muito triste porque é tanto amor, tanto amor e eu não consigo responder E eu sei como se eu deixasse as pessoas no vácuo Então hoje eu decidi responder alguns comentários em vídeo, tá bom? Deixa eu colocar aqui no meu canal Eu vou responder alguns comentários, tá bom? Então fiquem ligados, eu tava morrendo de saudade de vocês Ah, pra quem não sabe eu tenho outro canal Eu tenho um canal que é esse de vlogs, né? Coisas mais do dia a dia E tenho outro canal que é coreografia e cover Que não sei se todo mundo sabe, mas eu canto Eu adoro cantar, adoro dançar Então é um canal mais voltado pra minha carreira artística, tá bom? Outro canal tá meio parado, mas esse ano eu vou dar um boom nele que vai ser maravilhoso Gente, tem muita novidade, vocês não tem ideia de quanta benção da gente tá preparando esse ano, tá bom? Então fiquem ligadinhos que vem novidade por aí Então vamos começar a responder os comentários Eu coloquei em comentários de todos os vídeos Eu não tô enxergando muito por causa do flash Eu tô lendo por cima pra ver qual que eu vou escolher Tem muitos comentários sobre o último vídeo respondendo o hater do canal clarear Agora eu vou ler um comentário da Silvia Regina Ela falou, oi, linda Tá ficando linda a sua casa Aos poucos vai conseguir terminar Lá, vai ficar linda Adoro você, sua mãe Abraço pras duas Manda abraço pra mim Beijo, beijo, Silvia Beijão pra você, minha linda Obrigada As pessoas acham que a gente não lembra delas Desde o começo do canal clarear, do meu canal A gente sempre lembra de quem comentava desde o começo Se a gente vê a fotinha, a gente lembra A pessoa acha que a gente nem sabe o que é a emoção A gente sabe sim A gente tá ligadinho Agora eu vou ler um comentário da Jô Ramos de Oliveira Quanta simplicidade e sutileza em passar a vida real pra gente Me inscrevi hoje no canal da sua mãe E agora aqui no seu Tô amando ficar por aqui e receber essa ingerção de realidade Agradeço a Deus por ter encontrado o seu canal e da sua mãe Deus abençoe e ilumine vocês duas Beijo, Jô Amém Muito obrigada Deus te abençoe muito também Hum Aí tem muita gente falando pra gente não responder mais ao haters Tudo bem Não vamos responder mais Tá bom? Agora um comentário da Kátia Fonseca Que crianças maravilhosas Parabéns, Paty, por essas filhas lindas Obrigada, Kátia Um beijo Elas são maravilhosas mesmo, gente São um benção Criança faz bagunça, faz Faz malcriação às vezes, faz Mas são duas bênçãos Vamos ver Vamos ver Eu quero ver comentários alegres Comentário do Planeta Presentes Acho que é um canal Deixa eu ver se é um canal Acho que não A voz mais doce do YouTube mesmo Linda, sua família é linda Obrigada, meu amor Tem gente que fala da minha voz que pode ser dubladora E ia ser bem legal Às vezes quando eu faço voz criança Tem gente que acha que a minha voz é criança Mas a minha voz é normal Quando eu faço voz criança Tipo no áudio Parece que é criança mesmo falando Vamos ver Ai, tem um comentário Que interessante Da Roseli Rosa Ela falou Você é uma graça Eu tô me educada Às vezes te acho triste Procede Beijos, minha linda Pra você e pras meninas Roseli Eu não sei Acho que eu sou tímida Ai, parece tristeza Tipo Eu ainda Eu tô me soltando bem mais Com vocês agora Mas Às vezes Eu tô assim Aí a timidez bate Eu me retralho Aí eu me solto É porque eu tenho um pouco de vídeo também Com o tempo Acho que eu vou me soltando cada vez mais Mas acho que é timidez sim Não é tristeza não E eu sempre fui muito quieta Minha mãe às vezes até reclama Que eu tô em casa Parece que não tem ninguém Porque eu fico quieta E acho que é timidez Não é tristeza não Tá linda Vamos ver se tem mais perguntas A Cátia Fonseca comenta bastante Adoro vídeos de rotina Vou fazer mais vídeos de rotina Quando eu estiver na minha casinha Que vai ser Ah, tem muita gente perguntando se eu já subir Não subi ainda Mas tô quase Tô há poucos dias de subir Depois eu vou mostrar pra vocês Eu comprei as portas Comprei Ainda não tá pronto o banheiro Mas Eu vou mostrar pra vocês lá em cima Como ele já furou as portas E eu quero que feche aquele cômodo Que já tá pronto pra gente subir Eu comprei a porta do banheiro E comprei a porta que vai dar Da sala pra cozinha E comprei a janela Gente, a janela é linda A janela já vem com grade Eu acho que o valor dela Tava lá Quase dois mil reais Só que ela era a última Era a ponta do estoque Então saiu Acho que foi Seiscentos reais Saiu bem mais barato E é a janela de blindé Que já convido E já com as grades Acho que a grade é muito cara pra fazer Então foi uma benção Foi uma benção E já tá tudo lá Vou mostrar pra vocês Música Agora Agora o comentário da Fabiana Cristina Ela falou Vou dançar com você Não sei essas coreografias Mas você vai me ensinar Tô pesadinha Quero emagrecer também Compromisso, tá? Já tô escrita também Isso mesmo, Fabiana Eu dei uma parada Nas vídeos de coreografia Porque lá em cima Tava em obra Então não tinha nem que matar lá E também por causa das correrias Aqui embaixo Mas ano que vem Que eu vou estar lá Vamos voltar sim E eu não esqueci O compromisso de emagrecer não Comi um pouquinho a mais No Natal Mas vou queirar mais Esse quilinho todinho Todinho sim Mas já tô queimando Agora Vamos ver mais queim Gente, eu parei de mandar os beijos Porque Eu fico lá no canal Clarear E é muito trabalho Muito trabalho lá E eu não tô tendo tempo Porque eu tenho que pegar Anotar os beijos É muita coisa Agora vamos ver Tem muitos comentários Maravilhosos, gente Muita gente Muita gente boa É, vou mandar uns beijinhos Pra quem eu for vendo aqui, ó Beijo pra Juscelia Viana Sigrid Larsen Eric Nunes Mário Souza Alize Oi, Alize Tudo bom? Minha mãe viu o seu vídeo Alize Alize é uma história Muito bonita Que ela Ela precisava Ela ia casar Em poucos dias Mas ela tava Acima do peso Ela não tava Entrando no vestido Ela não é gorda Ela é magrinha Mas ela tava Um pouquinho acima do peso E ela tava Acabando no vestido E ela já tava Depressiva Com a situação Aí minha mãe foi Deu um conselho pra ela Ela seguiu Deu tudo certo Ela casou Eu vi o vídeo Foi lindo E minha mãe ficou super feliz De ter ajudado ela Beijão Lize Andréia Andréia Guedes Ó, que fofas Vocês ficaram lindas Meninas No vídeo Das meninas Abrindo presente Gostosas Beijos da Tia Andréia Beijos, Andréia Pode deixar que eu vou mandar Seu beijo pra elas Agora o comentário Do Matheus Thomas Thomas Matheus Thomas Canta muito Amei Tem que virar cantora Ah, então Mário Deixe ouça Beijo pra Gisélia Já mandei Não sei Gente, tem muita gente boa aqui Comentário da Maria do Rosário Pathy Você também Bem jovem E amadureceu muito Guerreira Deus continue te abençoando E suas filhas Amém, Maria Deus te abençoe também A Cátia Fonseca Comenta muito Gente Comenta todos os vídeos Ai, eu gosto muito Bom dos comentários Desde enquanto Tem um comentário ruim No meio Ignora Beijo, beijo, beijo Quer mandar um beijo Pra Debbie Ann Que indicaram o meu canal Um beijo Gente Depois eu vou fazer um vídeo Pra vocês falando Sobre a calça jeans Da Roma Léo Que eu ganhei Vocês não viram ainda Talvez vocês viram lá No canal da minha mãe Meu Deus Aquilo que é calça jeans Gente Eu vou mostrar pra vocês No vídeo E vou deixar o link Da loja da Roma Léo Tá bom É muito boa A calça jeans é muito boa Gente Eu tava falando Com a minha mãe Hoje Que minha mãe ganhou Uma calça Eu ganhei uma Tá falando Mãe Eu tenho que falar Nessa calça No vídeo Porque eu usei Antes de mostrar pra vocês E eu Assim que eu Eu fiquei acima do peso Eu parei de usar calça jeans Eu comecei a usar só legging Porque as minhas calça jeans Que eu tinha Pararam de me servir E eu não queria comprar novas Porque eu queria emagrecer Então eu não queria comprar roupa Pra eu mais acima do peso Se eu queria perder Porque eu ia perder a roupa Então calça jeans não Calça jeans estica E essa calça jeans Ela estica também E ela é jeans Nossa Eu não tô nem importada Vocês vão ver Depois eu vou fazer Propaganda direitinho É muito boa Você não paga não Mas vale Tem coisa que vale a pena A gente tem que indicar A Joyce Luisa Falou Oi meu amor Te amo Viu gatona Beijo Joyce Eu também te amo Linda A Maria Galvão Pathy Suas filhas são muito fofas E lindas Parabéns Por a docação Que você dá a elas A Patita Morim Manda beijo pra mim Beijo Patita Um beijão Gente um beijo Pra todos vocês Tá bom Essa foi eu Lendo comentários E matando a saudade De vocês Que eu tava meio desaparecida Quando eu começar A me soltar com vocês Vocês vão ver Eu fazendo minhas graças Minhas amigas Não é de rir Ah um comentário Da Joliquid Joliquid Pathy Você é linda Eu prefiro você Sem o piercing É eu tirei o piercing Cansei Muita gente preferiu Sem o piercing Na verdade ele caiu A bolinha Eu tive que tirar Aí fiquei uns 3 2, 3 dias Ah o furo E fechou Aí quando eu já tinha Ficado bastante tempo Com ele É Aí eu deixei sem mesmo Tem comentários Da Ivone 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 3 Julias Beijo Um beijo Pra vocês Bem gente Espero que vocês tenham gostado Eu amei Ficar mais um pouco em vocês Tá bom Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau